Olá pessoal, na dica anterior eu ensinei como criar essa tesoura aqui, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês como que você replica ela, tá? Eu tenho aqui esse desenho aqui, essa base de construção que foi feita aqui. Eu vou até aumentar aqui um pouco só pra vocês verem. Vou esticar aqui, ó. Assim. Em 3D nós temos isso. E aqui no nível 2 estrutural, que é onde tá a treliça, eu vou ajustar ela. Primeiro eu vou selecionar tudo aqui. Aqui, selecionando aqui, você não pega tudo às vezes. Então é melhor no 3D, tá? Seleciona tudo o desenho, vai em filtro, desmarca a parede só pra ficar a treliça. E agora você manda agrupar aqui, ó. Criar grupo. Dá o nome, sei lá, tesoura. Tesoura 1, que seja. Ok. Criei um grupo. Pra facilitar a movimentação. No nível 2, agora eu vou alinhar isso aqui com o nome da L. Clicar. Certo. Clicar. Errado. Tá, vira aqui, ó. Tá, no início. Então, estamos assim. Eu vou fechar isso aqui. Vou dar um WT, pra que você possa ver o que ele está fazendo, tá? Então, aqui está a nossa tesoura. A gente, isso aqui, você quer replicar essa tesoura. Como que você faria? Bom, você teria que saber qual que é a distância daqui e lá e ver quantas tesouras você quer colocar. Por exemplo, aqui lá, a média, aqui está em centímetro, né? Então, 19 metros, tá? 19 metros. Vamos supor que você quer colocar, sei lá, 20 tesouras aqui até lá. Certo? 20. Então, como é que você faz? Ele já vai contar isso aqui como um nome. Você seleciona ela. Usa o comando matriz, que é esse aqui. Criar matriz. E aí, você diz aqui o número, né? Vamos lá, 19. Tá? Vou ver para o último. Ok? Eu clico aqui. E clico aqui. E olha o que vai acontecer. Espera um pouquinho. Aí, construiu. Perfeito. Tá construído. Perceba que as nossas tesouras aqui estão todas construídas aqui rapidamente. Perfeito? Isso pode ser útil para você fazer uma construção. Aí, depois, se você quiser desagrupar, é só selecionar tudo. Só desmarca aqui paredes. E você desagrupa. Aí, você volta a aparecer vigas. Certo? Isso aqui é muito bom, muito prático para você fazer os teus telhados aí. Perfeito? Essa foi a dica rápida. Um abraço e até mais. E aí, você me dá pra mim um usar... E aí, você fez? E aí, você me dá pra mim.